Essa é boa, e é inédita, essa é inédita, só os brothers sabem. Mano, ia ter uma meia milha da Full Power e eu precisava pegar um carro, que veio lá do Nordeste e tal, caramba. E aí, pra acertar, dar uma geralzona no carro. E aí eu tinha aproveitado que vinha a Seguinha lá do Nordeste, o carro veio junto, os carros iam correr aqui, só que eu desci lá, sei lá, a Seguinha chegou lá na base, tipo, quarta-feira, e o evento era no final de semana, eu falei, demorou. Aí desci, eu e o Oda, pra pegar o carro. Tração traseira, canhão e tal. E tinha 700 mais rodas, assim, nitrão. Caralho. Num carro que não faz nitro, mas eu fiz. Aí, beleza. Peguei o carro, descei lá, já era de noite, assim. Beleza, peguei o carro, saí. E aí, quando você sai ali da base, tem aquele caminhozinho, as lombadas de boa e tal, caramba. Quando você entra na estrada pra voltar pra São Paulo, você faz um retorninho por cima da estrada pra pegar no sentido certo pra quem vem pra São Paulo. A hora que eu olhei o retorninho, tem um radar de 50 ali no retorninho. Então, eu sabia que dava pra pegar, passei no radar e eu só ando com controle off, tudo apagado, tudo off. Aí eu peguei e falei, mano, vou bater uma 2 aqui e vou fazer a alça todinha, assim. Sabe aquele dia que eu peguei e falei assim, ah, mano, não. Beleza. A hora que eu termino a alça, viatura da polícia. Mano, se tivesse ido, tinha dado ruim, hein? Vai vendo, viado. Vai vendo. Pumba. Eu literalmente, literalmente, não tinha visto isso, tá? O carro tava sem a placa da frente. Eu não tinha visto mesmo. E aquele carro tinha um adesivo da placa na frente. Eu sempre ando com a placa do carro mesmo. Eu já tenho um monte de coisa cagalha, uma emmerdalhada. Não vou dar motivo pros caras virem encher o saco. Padrão. Pô, placa na frente, acabou, velho. Quanto menos problema, menor. E eu tava com 8 garrafas de nitro dentro do carro. Pra carregar pra galera toda e depois voltar. Eu tava indo pra São Paulo. E você tá ligado que nitro é a única parada que dá muita merda quando você tem nitro no carro. Porque turbo, beleza. O carro pode ser turbo legalizado. É... O carro já era turbo de fábrica, então... Cagou. Tchumba. Manitro, você não pode carregar aquilo dentro de um carro. Pela legislação. Certo? Tinha 8. Na falta de uma, tinha 8. Aí eu falei assim... Dancei, velho. Beleza. Encosta. Aí parei ali e tal, não sei o que, blá, 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 blá. E aí o cara... Só que eu sempre fui muito... Mano, doa a quem doer, tá ligado? Me parou e tal, encostou. Desci do carro. Não, e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E esse carro? Falei, não. Tá aqui, quer o... Tá aqui minha habilitação e tal. Quer o documento? Ele pegou e falou... Mano... Não. Mas... Está sem a placa da frente. Na hora eu falei assim... Nossa, velho. Falei, desculpa, desculpa. Pô, acabei de pegar o carro aqui e tal, não sei o que, parará, piriri, parará. Desculpa. Mas peraí, deve estar aqui no porta-mala. A hora que eu abro o porta-mala... Tinha um carregamento de nitro pra ele aqui na lua. Tinha 3. E tinha 4 no banco de trás, mas o banco de trás o cara não viu. Aí ele pegou e falou... Oxi! O que é isso? Eu peguei e falei... Cara, é nitro e tal, não sei o que, papapá. Aí ele... Esse carro tem nitro? Eu peguei e falei... Não, velho. Não tem. E aí eu... Não tem. Você omitiu a informação. Exato. Não tem. Naquele momento eu não tinha, porque a garrafa estava vazia. Então não tem. Não tem. Tá lindo, tá lindo, tá certo. Exato. Aí ele... Não, pô e tal. E aí mexido? Falei... É. O que que tem? Falei... Mano... Tudo. Aí ele... Tudo o quê? Aí eu falei... Mano... Escape... Tal, não sei o que. Mas não gosto de ir tão barulhento. Então tem os abafadores, tem não sei o que. Parará, periri. Beleza. Aí ele... Podemos dar uma geral no carro? Falei... Pode, velho. Aí eu falei... Não, peraí. Eu falei... Pô e me desculpa. Já vou pegar a placa aqui. Eu não tinha dupla face. Não tinha nada. Falei... Mano... O... O Oda tinha vindo comigo de picape. Aí eu falei... Oda, me arruma um arame. Que nem que eu dei a volta no carro com o arame. Pra... Eu vou ficar ali. Aí, porra... Fui ali, peguei... Amarrei na grade do carro, assim, com o arame e tal, a placa. Aí o brother pegou e falou... Aí o policial voltou e tal. Falou... E eu falei... O que o carro tinha e tal, caralho. Mexido, não sei o quê. Ele... Você tá ligado que mesmo que você tenha colocado a placa... Eu vou ter que te multar, né? Falei... Você está corretíssimo. É isso aí. É isso aí mesmo. Tipo... Não tem... Não tem outra. Aí... E nisso ele na... Na miúda. Aí ele pegou e falou assim... Mano... É... Você tá ligado por que eu te parei? Ele falou... Beleza que depois que eu te parei eu me toquei que você tava sem a placa. Aí... Ele falou não. Ele falou... Porra... É... Eu vou... Vou tentar te ajudar aqui e tal. Como você arrumou. Você não fez nada de errado. Ele pegou e falou... Eu tô ligado que tá todo mundo vindo aí pra correr. Vai ter uma corrida e tal. Não sei o quê. Mas você jogou a real pra mim. E eu vou te... Eu vou te dar um help. Aí eu falei... Tá... Ele falou... Porque eu tenho um ponto Stage 3 mexido. E eu sei que é você, ACF. Mas eu queria ver se você ia jogar o migué pra cima de mim ou não. Como você falou que o bagulho tem e não sei o quê... Eu vou dar uma aliviada nessa pra você e vai devagar com esse carro. Aí eu falei... Não... Caralho... Porra, velho. E tal. Não sei o quê. Não. Tô mexido e tal. Tô ligado o que é você. Fiz lá com o over. Falei... Caralho, animal. Não sei o quê. Ele... Mano... E eu tô ligado que tá... Como era época de pandemia e tal. Então tava bem restrito a entrada e tal. E... Foi aquela... Foi uma base que foi... Era só o... Foi uma base que era pouquíssima gente. Não, e era só quem ia correr, né? Era. Eu lembro. E aí ele... Não e tal, não sei o quê. Não rola mesmo de entrar, né? Peguei e falei... Amigo... Falei... Você não tá entendendo, tio. Falei... Pera aí. Dá seu telefone. Cara... Toda meia milha... Cara... Nunca pedi nada pra ele. Nunca precisei também, porque nunca deu nenhuma treta. E nunca nem ligaria pra pedir nada. Mas cara... Toda vez que tem meia milha... Ô, irmão. Tchau. Vamos, velho. E aí? Você vai estar trabalhando ou vai estar... Da hora. Vamos pra meia milha. Puta, velho. É, mas o cara foi gente fina pra caramba, né, mano? Gente fina, pô. Assim, podia ter encrencado com um monte de coisa, mas eu não tava fazendo nada de errado e não tinha nada, assim, de encrenca. E você vê como o negócio é legal. Igual você falou ali. Eu pensei ainda em pegar e falar... Não, é original, seu guarda. Não, não. Imagina a fumada que eu ia levar. Falou. Se o cara abrisse o capô do DS, filho, a primeira coisa que ele ia encontrar era o pirulito lá virado pra cima, lá, mano. Eu falei, mano, tá destoando aqui, né? Não tinha pra onde correr, velho. Cara, sempre, sempre, sempre com polícia, velho. Eu... É a verdade e acabou, velho. Porque eles estão ali pra fazer o trabalho deles. Se a gente tá errado, a gente tá errado. E vão pra cima, velho. Eu nunca, nunca... Vai, eu tive problema no Rio de Janeiro, onde eu fui extorquido e o meu carro, literalmente, na época, não tinha nada de errado. E o cara pegou, arrancou a placa do carro, arrancou mesmo. Caralho. Levou pro pátio. Tive que deixar mó dinheiro, velho. Extorção mesmo. Tive que deixarutos reals. Tive que deixar.